Léo Santana foi a atração do Garota VIP realizado na Arena das Dunas em Natal no Rio Grande do Norte. Confira agora os melhores momentos. A favela é comigo, o carnaval é comigo, se você está comigo, quero ver, quero ver. A favela é comigo, o carnaval é comigo, se você está comigo, joga a mão em cima e grita, chegou, chegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, esguenta. Chegou! 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 Pique em resenha ao povo potitosa! Que galera do fulgalo até aqui na frente Todos os visitões do Garota Vibre Joga as suas mãos em cima e grita Hey! Ok? O mais forte que você puder A guarda é comigo! Carnaval é comigo! Eu preciso saber aqui pra cada também, Geraldo, quem vai fazer valer cada centavo de ingresso que tragou na luta da cor. Vibra as mãos, vibra as mãos, que vai sair daqui amanhecendo com as mãos pra cima. Senhoras e senhores, eu vou mandar até o 3 e vocês vão gritar, chegou, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, agora pula, 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 pula. Senhoras e senhores, eu vou mandar até o 3 e vocês vão gritar, agora pula, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?